Tô com saudade de tu Um abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Diz sim! O que é que eu posso fazer? 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 Oi Oi A CIDADE NO BRASIL